E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais informações sobre o Forza Motor Sport 8. Hoje eu recebi bastante perguntas nos comentários dos meus vídeos sobre o possível lançamento do novo Forza Motor Sport 8 na E3 desse ano, que vai ser no dia 11 até o dia 13 de junho. Enquanto a gente vai falando sobre esse assunto, como vocês estão vendo aí, eu estou treinando no Circuito das Américas com o Nissan 370Z. O meu objetivo é ficar na primeira página do recorde mundial desse circuito, nessa classe desse carro. Se você quiser bater meu tempo, como você sabe, é só você fazer uma análise do meu traçado nesse circuito aqui. Caso tenha dúvida de como fazer uma análise, deixe aí nos comentários que eu te mando os vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante o seu feedback. Então, deixe um like aí e manda um salve para mim nos comentários no final desse vídeo. Se você quiser também, me peça aí nos comentários que eu te mando uma lista completa com todas as dicas importantes para você melhorar seu tempo em jogos de corrida. Com a aproximação da E3 2019, é óbvio que todo mundo fica naquela expectativa de lançamento de novos jogos. E o Forza Motor Sport não podia ficar de fora. E o pessoal está certo em ficar nessa expectativa, porque se a gente observar a sequência de lançamentos da franquia do Forza Motor Sport, com certeza o pessoal que não está por dentro de todos os assuntos, estariam esperando o lançamento do Forza Motor Sport 8 esse ano. Inclusive, se a gente pesquisar reportagens em alguns sites e blogs, principalmente os brasileiros, você percebe que o pessoal está em dúvida ainda e tem até gente prometendo o Forza Motor Sport 8 esse ano. Na minha opinião, isso é puro sensacionalismo. Eu já trouxe um vídeo aqui para o canal falando sobre a última live dos desenvolvedores da franquia Forza Motor Sport. Nessa live, os desenvolvedores afirmaram que estavam começando a trabalhar num projeto do novo Forza Motor Sport. Só para você ter uma ideia, eles estão trabalhando em um conceito ainda. A gente que sempre jogou o Forza Motor Sport sabe que ele tem alguns erros e esses erros são sempre corrigidos no decorrer do lançamento do jogo. Na minha opinião, o Forza Motor Sport 7 foi o jogo que teve mais erros e mais correções. Até hoje, o jogo tem alguns erros e ainda está em desenvolvimento, principalmente a parte de punições. Mas mesmo com esses erros, a gente percebe que os desenvolvedores têm uma certa atenção com o seu público. Para quem não sabe, o Forza Motor Sport tem um fórum onde os desenvolvedores pegam o feedback da galera de lá. O Forza Motor Sport também tem o Discord deles, sem contar as lives que eles fazem mostrando as novidades e pegando o feedback da galera ao vivo. Nas últimas lives que eu acompanhei do Forza Motor Sport, os desenvolvedores, depois de pegar o feedback dos jogadores mais fiéis, perceberam que, como o jogo está em evolução, sempre tem um lançamento, uma concorrência com algumas peculiaridades. O Forza Motor Sport 7, para manter essa grandeza que ele tem, ele sempre tem que trazer coisas novas. E se a gente observar uma coisa aqui, o Forza Motor Sport 7 é um exemplo muito claro que se os desenvolvedores do Forza Motor Sport querem fazer um jogo melhor do que a concorrência, eles precisam de mais tempo. Por exemplo, o Forza Horizon 1, se você observar, ele tem 15 gigas. O Forza Horizon 4, eu acredito que no computador, ele chega até uns 80 gigas. Então, olha o nível de grandeza e olha o tempo que os desenvolvedores têm para desenvolver o jogo. Tanto é que o Forza Horizon 4, depois do lançamento, a galera ficou dando feedback o tempo todo, pedindo coisas novas. E dava para ver na cara dos desenvolvedores que eles estavam recebendo uma pressão muito grande. Recentemente, a gente recebeu a informação que a Turne 10 Studios expandiu sua equipe de desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, tem desenvolvedores da Rockstar, tem da Ubisoft e outros jogos bastante populares. A desenvolvedora do Forza Motor Sport contratou essa galera de peso com aquela mesma promessa, criar o melhor Forza Motor Sport da história. E para não ter o mesmo problema que teve o Forza Horizon 4, que foi desde o lançamento até recentemente, o pessoal reclamando de alguns detalhes no jogo. A desenvolvedora do Forza Motor Sport, juntamente com esses canais de acesso, vai pedir o feedback dos jogadores mais fiéis para ajudar no desenvolvimento do novo Forza Motor Sport. Com certeza, alguns jogadores, principalmente os que estão fazendo parte do Discord, provavelmente vão poder testar o jogo em processo de desenvolvimento. Se você tem curiosidade e quer participar do Discord deles, me peça aí nos comentários que eu vou procurar o link e eu mando o link para você do Discord do Forza Motor Sport. Recentemente, os fãs do Forza Motor Sport ficaram meio loucos e cheios de ideias na cabeça por causa de uma publicação do diretor de criação da Turne 10 no Twitter dele. Ele divulgou nada mais que a foto de um Koenigsegg Jesko. E ele escreveu, seja bem-vindo a Turne 10. Aí está todo mundo falando que é o novo carro do Forza Motor Sport 8, vai vir na capa do Forza Motor Sport 8. Como foi o diretor de desenvolvimento do Forza Motor Sport que divulgou essa foto, então ela tem mais a ver com o Forza Motor Sport e não com o Forza Horizon 4, que são desenvolvedoras diferentes. Mas falar que já é a capa do novo Forza Motor Sport 8, eu acho meio difícil, porque eu acredito que eles não iam passar uma informação dessa assim tão fácil. Então, baseado nas informações coletadas, o lançamento do Forza Motor Sport 8 pode não acontecer em breve. Uma vez que o desenvolvimento parece estar ainda numa fase prematura. Já que o estúdio anunciou recentemente que a equipe ainda está trabalhando em um conceito, não tem como lançar um Forza Motor Sport 8 esse ano. Essa informação eu já sabia, porque eu conheço o pessoal que participa do desenvolvimento e também a galera que participa do Forza RC, que participa de campeonatos internacionais. Essa galera corre comigo também. Muitas das dicas de pilotagem e dicas de configuração de tonagem vem dessa galera que é mais experiente. Quem conhece de desenvolvimento de jogos sabe muito bem que para desenvolver um jogo do nível do Forza Motor Sport precisa de muito tempo. Tudo indica que na E3 desse ano, os desenvolvedores do Forza Motor Sport vão anunciar o projeto do Forza Motor Sport 8 juntamente com a parceria dos jogadores. Se a gente parar para pensar, quem sai ganhando são os jogadores. Quanto mais tempo uma desenvolvedora tem para trabalhar em um jogo, menos bugs você vai ter no lançamento. O Forza Horizon e o Forza Motor Sport chegou em um nível que depois do lançamento eles continuam desenvolvendo o jogo ainda. Então nada mais justo que dar mais tempo para os desenvolvedores, para que eles possam fazer um jogo excelente para a gente. Reta final do Circuito das Américas. Eu acredito que essa volta aqui eu vou ter um bom tempo no ranking mundial desse circuito. Se você quiser bater meu tempo, você sabe. É só fazer uma análise dessa volta aqui. Vamos dar uma olhada lá. Como você está vendo aí, Circuito das Américas completo. Eu sempre coloco 60 voltas. A divisão dos carros é cupês esportivos. Selecionando o circuito aqui, eu aperto o botão Y para me ver o placar de líderes. Aperto X e eu vejo o placar de líderes mundial. Como você está vendo aí, eu consegui pegar o top 1 do mundo. Espero que tenha gostado. Manda um salve para mim nos comentários. Deixe um like aí se gostou. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.